Eleito, eleito Luiz Inácio Lula da Silva para o seu terceiro mandato à frente da presidência da República do Brasil. Venham pra cá gente, porque não existe segunda-feira no comunismo, ok? Eu não acreditei no resultado da eleição no domingo E desde então estou aqui paralisado, aguardando o meu mito Não podemos liberar E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto Não passarão De me ajoelhar, rezar no asfalto, pra me acalmar um pouco Você bem que podia enfrentar, chamar uma intervenção militar Aqui até a polícia tá segurando Prometo aguentar aqui trancando essa rodovia Incerciamento do direito de ir e vir Agora que faço eu da vida sem Jair Jair me prometeu que ia intervir Mas só pediu direito de ir e vir Como Jair pode, Jair, Jair, embora eu não consigo Aqui não passarão com comunismo Não tem segunda-feira, é o que eu aviso No abismo em que você se retirou e me atirou Aqui com Deus, pátria e família E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto Tchau, 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 tchau E aí E aí